Esse é o nosso projeto inicial, a gente pretende abrir daqui dois meses um ali no rincão torcido também, pra estar vendendo os produtos, o pessoal ter acesso aos produtos com preço praticamente de fábrica, né? Hoje a gente tá produzindo costela defumada, a gente tem o bacon, temos salame de pernil, banha, torresmo, torresmo chega a cada pouco, torresmo quentinho, fresquinho, né? Cracóvia, todos os produtos ainda são feitos de forma, apesar de ser uma indústria, a gente ainda mantém um processo artesanal, né? De cura, de defumação, né? Todos os produtos, carnes selecionadas, a gente trabalha com produtos de qualidade, é uma empresa que tá situada em Jupiá, a gente adquiriu essa empresa faz três meses. Essa empresa já tem 18 anos, tem um produto de excelência, né? Muita qualidade. Compramos o produto, a marca, as receitas, né? Eu já comprava os produtos dessa empresa, então sabia da qualidade dos produtos dele. E essa escolha foi feita por esse motivo, né? Daí o pessoal às vezes pergunta, ah, mas por que em Jupiá, porque já não montou em Abelardo? É, né? Diante de vários órgãos de fiscalização, dentre todas as autorizações que precisa, principalmente a parte ambiental, né? E sanitária. Hoje, pra nós abrir uma empresa como essa aqui em Abelardo, a gente necessita de um investimento muito maior, né? Que é um projeto pro futuro, é um projeto pra cinco anos, né? A gente tá estruturando essa empresa em Abelardo, né? Fazer com que ela cresça agora e fazer com que os consumidores conheçam o produto, que a gente consiga ganhar mercado. E nesses cinco anos a gente pretende trazer essa empresa pra cá, gerar emprego aqui, né? Tem um projeto aí pra gerar de até 60 empregos na fábrica. Nossos produtos já estão em todos os mercados da Abelardo Luz, né? Quero agradecer também aos empresários, os donos de supermercados e mercearias aqui da cidade. Todo mundo, quando eu cheguei com o produto, todo mundo me recebeu de forma muito aberta, abriu espaço, né? Pra gente colocar nossos produtos. Tem todos os mercados aqui, o pessoal que quiser vir adquirir junto aqui a BR também, né? A gente pretende, já estamos atendendo, hoje a gente atende, São Lourenço, atende São Domingos, atende Chaxim, estamos fechando com o celeiro agora em Chapecó, né? A gente pretende expandir primeiro aí pro estado de Santa Catarina, que é a atualização que a gente tem, né? Hoje pra vender no estado de Santa Catarina, e futuramente tá ampliando também a estrutura da fábrica e num âmbito nacional. Gostaria muito de agradecer ao Fernando aqui do Posto Mais, né? A gente tá situado em frente à SC155, no pátio do Posto Mais, agradecer essa oportunidade, né? Como eu falei, hoje e amanhã a gente vai estar atendendo das 10 da manhã até as 20 horas, ou seja, as 8 da noite, sem fechar ao meio-dia. E nos demais dias, na próxima semana aí, das 10 da manhã ao meio-dia e da 1h30 até as 20 horas. Todos os dias, de segunda a sábado. convidar o pessoal pra vir conhecer, tem degustação hoje de Krakow, de salame, o pessoal tomar alguma coisa aqui, vir visitar nós.